A eleição tá aí, vamos pra nesse dia, eu quero é renovar Eu quero o nome sério, eu quero votar certo, eu quero é mudar Chega de promessa, vem que a hora é essa, em Agualmeida é que eu vou votar Pra deputado, estadual, interior, a capital, em Agualmeida o povo vai votar Em Agualmeida, 14777, 14777, 14777 Em Agualmeida, pra deputado, estadual, em Agualmeida, é que eu vou votar Em Agualmeida, pra deputado, estadual, em Agualmeida, é que eu vou votar Em Agualmeida, esse é meu deputado, estadual, 14777, e confirma A eleição tá aí, vamos pra nesse dia, eu quero é renovar Eu quero o nome sério, eu quero votar certo, eu quero é mudar Chega de promessa, vem que a hora é essa, em Agualmeida é que eu vou votar Pra deputado, estadual, interior, a capital, em Agualmeida é que eu vou votar 14777, 14777, 14777, 14777 Em Agualmeida, pra deputado, estadual, em Agualmeida, é que eu vou votar Em Agualmeida, pra deputado, estadual, em Agualmeida, é que eu vou votar 14777 1 1 1 2